A navegar no mar da vida, grande surpresa tem O vento morri no dar, tristeza traz A navegar no mar da vida, grande surpresa tem Pede socorro, ninguém te ouve No meu gemido, muita aflição Pede socorro, vem para o alto Ouça a glória, a voz da calmação Juro de chama, vem, vem A alma cansada, vem, vem Que de teu corpo, onde a alma pode apurar Ele acalmaré, te ajuda sem a rede fé Que a tua vida, se creres nele, mudará Aceita ajuda, que bem te dê Jesus é o socorro, vindo no céu Se o aceitares no coração O teu pedido não será em paz A tempestade, logo dará E o vento, ao teu favor, irá sobrar E a surpresa do mar da vida, suportará Azeite a chamada, e salvação alcançará Jesus te chamada, vem, vem Jesus te chamada, vem, vem Oh alma cansada, vem, vem Jesus é o socorro, onde a alma pode ancorar Ele acalmaré, te ajuda sem a rede fé E a tua vida, se creres nele, mudará